Chorei Porque fiquei sem meu amor O gavião malvado bateu asas, foi com ela e me deixou Quem tiver mulher bonita, cuidado com o gavião Ele tem unhas compridas, deixa o marido na mão Imagina quem é solteiro, não tem amor e nem paixão A vocês que são casados, cuidado com o gavião Chorei Porque fiquei sem meu amor O gavião malvado bateu asas, foi com ela e me deixou E me deixou Chorei Porque fiquei sem meu amor O gavião malvado bateu asas, foi com ela e me deixou E me deixou E aí